E aí gente, bom dia, bom dia, sétimo ano, salve, salve, chegue o líder, bom dia galera, bom dia, bom dia, hoje 23 de setembro, quarta-feira, hoje é o dia do sorvete, é isso aí gente, mas é sério, hoje é o dia do sorvete, pode conferir depois aí naquele calendário das datas comemorativas, tá gente? Bom dia novamente, muito obrigado, e vamos que vamos né gente, agradecer a Deus mais um dia, né, por todos nós, né, estarem bem com o salão de quarta-feira, que está fazendo um sol violento, um calor tonado, mas é isso, vamos que vamos. As informações, temos que passar algumas informações e rápidas, foi colocado no grupo, né, se eu não me engano na segunda-feira à tarde, eu coloquei no grupo, que foi postado, foi dentre três e meia, quatro horas da tarde, eu coloquei lá no grupo, no grupo de vocês, o Sétimo Ano, e ao mesmo tempo também, eu informei que lá no, na sala do Google, é isso gente, olha só, lá está as informações necessárias, para você fazer, você há, as páginas que vocês terão que fazer, igual alguém disse que é que agora, professor, eu fiz, eu abri, você colocou, não é isso? Aí ó, a pedícia está terminando, boa, vocês terão um prazo máximo até o dia 6 do 10, ok? Outra coisa, tem que ser enviado pelo e-mail, eu deixei o e-mail lá, professor, eu fiz, todo o meu livro de atividade, parabéns, eu fiz só as páginas que o senhor pediu, parabéns, amém, tá? Mas tem que fazer, outra coisa, eu não vou aceitar, se o aluno me mandou, se ele me mandou, uma hora da manhã, no dia 7, não aceito, eu nem vou contabilizar, por quê, professor? Porque eu estou falando do C.A., já tomou tempo, vocês são provas disso, algumas semanas atrás, ok, e se vocês, tá, e se vocês perceberem, eu escolhi algumas páginas, então, tem que ser pelo e-mail, vocês terão que mandar pelo e-mail, dia 6, não é dia 7, tudo bem? Professor, eu vou mandar por cima meia-noite, de sábado, de manhã, uma hora da manhã, 5 e meia, não tem problema, o importante é o prazo, tá? Hoje, provavelmente, nós vamos finalizar tudo, Se nós não finalizarmos tudo hoje, amanhã nós teremos mais uma aula, se eu não me engano, tem que ser horário, aí finaliza tudo, ótimo, tudo, tudo, tudo. Aí vamos retornar lá, lá atrás, lembra que eu queria para alguém mandar para mim? Até agora eu não recebi, se alguém puder fazer essa gentileza, eu agradeço. Da página 3 ou 4, tá, da página 3 ou 4, se eu não me engano, até onde nós falamos, quais foram os exercícios que deixamos de fazer. E eu deixei de propósito mesmo, para a gente finalizar o nosso livro positivo. E se eu não me engano, eu vou passar uma revisão para vocês. Ai, meu Deus, muito obrigado. De nada. Mas eu não vou garantir, não vou garantir, se eu irei corrigir com vocês, para vocês não me ceder. Tudo bem? Ajuda muito. Ajuda se eu mandar para vocês a revisão, de mais a menos. Ajuda muito, pessoal. Tudo bem, gente? Ajuda demais, tá? A imagem hoje está boa? Coloquem para mim aqui. A imagem está legal hoje. Se está ok, ok, bacana, está todo mundo escutando. Então, vamos e vamos. Vamos e vamos. A vantagem é 60. Ok, ok. Top live house. 60. Só para nós recordarmos aqui rapidamente. Para eu calcular a área do meu retângulo, só para a gente recordar da aula passada, tá? É preciso, para calcular a área de um retângulo qualquer, é preciso você pegar o valor da base, da base, e multiplicar pela minha altura. Ok, ok. Só isso. Não podem esquecer de verificar a unidade de medida. A unidade de medida, ela tem que ser elevada a 2, ao quadrado. Beleza. Para calcular a área do quadrado. Expliquei para vocês que o quadrado possui 4 lados iguais. Então, para eu calcular a área de um quadrado qualquer, é pegar o lado vezes lado. Lado vezes lado. Tudo bem, gente? Beleza. E também eu passei para vocês uma forma para calcular uma outra figura geométrica, que é o meu triângulo. A área do meu triângulo. Que é pegar o valor da base, multiplicar pelo valor da minha altura, e dividir por 2. Então, base, 20 vezes altura, dividir por 2. Fácil. Muito tranquilo. Beleza, beleza, professor. Então, vamos lá. Acompanhe aí. O título enunciado dá para o título. Vamos fazer o passo a passo. Preste atenção. O primeiro exercício diz assim. Rafael construiu uma pipa. Observe a sua apresentação. Como foi feita a pipa? Beleza. Aí tem aqui uma pipa linda, bonita, maravilhosa, com cores curtidas. E ao lado tem a representação do esboço dela. Aí dentro do esboço, nós temos aí A1 e A2. E a área. Nós vamos calcular aqui a área do A1 e do A2. E depois nós iremos calcular a área total, pegando o valor da A1 e acrescentando o valor da A2. Então, olha só como é fácil. Diz assim. Se o Rafael fizer outra pipa somente de uma cor, quanto de papel de seda seria necessário, no mínimo, para construir outra pipa desse formato? Está pedindo assim. Desconsidere as dobras. De colagem. Aquelas dobrinhas, a esquerda e a direita. Não conte isso. Vamos lá então. Então, prestem atenção. Vamos calcular primeiro A1. Dentro da região aí do esboço, no livro de vocês, vocês conseguem, tem aí dentro de vocês A1 e A2? Tem gente. O meu tem. O meu livro tem aí na pipa, ao lado do esboço. Tem A1 e A2. Beleza? Tem. Tem. Ótimo. Então, vamos lá. Tem que fazer a base e fazer a altura. Então, veja só. A1. A1. Coloca aí. A1. Eu tenho base e fez altura. Fácil. Realmente, o 2 é fácil. Na A1, quem é a minha base e A1? Quem é a minha base e A1? Quem eu consigo enxergar aí? O valor da base e A1? Professor, 50. Boa. Então, 50. A base na A1, 50. Se você pegar aqui o livro, você vir aqui, vocês conseguem enxergar a base 50. Estão verificando aí? Ok, ok. Beleza? Então, a base é 50. Se a base é 50, qual é o valor da altura que vocês conseguem enxergar? Coloca aqui para mim. Na minha primeira figura. A base é 50 centímetros. A base é 50 centímetros. E a minha altura é quanto? E a minha altura é quanto? O pessoal tem que observar aqui um triângulo aí. Opa! Aqui, ó. Um triângulo. Tá, gente? Pode fazer aqui mesmo. Pode fazer o exercício aqui. Então, vamos lá. A área A1. Base vezes a 1. A gente mede aqui por 2. É um triângulo. Pessoal, qual é a altura do primeiro triângulo? A altura do primeiro triângulo. Então, como colocou, que é bom? A altura do primeiro triângulo. A base é 50. E isso, Ana Gabriela, muito bem. 24. Aí, acertou. 24. Ana Gabriela acertou. Ok, ok. Dividido por quanto? Dividido por quanto? Por 2. Então, 1 a 1 vai ser 50 vezes 24, dividido por 2, vai dar quanto? 200 e quanto? 300 e quanto? 1. Quanto? 600 e quanto? 50 vezes 24, 1. 1.200. 1.200 dividido por 2, a 1, a área vai ser quanto? 600. 600 o quê, gente? 600. Olha aí. Acompanhe o raciocínio. Então, nós temos aí 600. Isso. Centímetro. Né? Centímetros ao quadrado. Muito bem. Isso. 60 centímetros ao quadrado. Boa. 50 vezes 24, 2.000. 1.200 dividido por 2, 600. Ok, ok. Vamos lá para a nossa A2, a nossa segunda figura. Opa! A nossa segunda figura. E também, eu tenho que utilizar essa aqui, ó. A se fez, ó. Eu estou dividido por 2. Ok. Qual é o valor da minha base, na minha segunda figura? Qual o valor da minha base? Qual o valor da minha base? É a mesma. É com a místora. Isso. 50. Beleza? A gente chegou atrasada aí. Não tem problema não, tá? Beleza, beleza. Ok. Ok, Ana Gabriela. A base é a única para todos. Ah, é verdade. Qual vai ser a altura da minha segunda figura, do meu segundo triângulo? Qual vai ser a altura da minha base? Qual vai ser a altura da minha base? Quanto? 60. Muito bem. Jovem. Ok, ok. Ali, ó. Ok, ok. 50 vezes 60. 50 vezes 60. Dividido por 2. Qual que é? 50 vezes 60 é 3.000. 5 vezes 3, 30. 5 vezes 3, 30. 1, 2. 1, 2. Dividido por 2. 1.500. É isso? Isso. Muito bem. A área da 2 é 1.500 centímetros ao quadrado. Pássio. Muito fácil. Aí ele está dizendo assim, se ele fosse construir uma outra pipa, quanto de papel mínimo seria necessário para construir? Então, tem que pegar a área da primeira pipa e somar com a área da segunda pipa, que é daqui embaixo. Então, qual vai ser a minha área total de papel de seda? Então, coloque aí a área total. Quanto que ele precisa? No mínimo. Então, eu vou pegar aí 600 mais 1.500. Então, a minha área total vai dar quanto? 2.000 e... 2.000 e... 2.000... Quanto, gente? 2.100. Não é isso, gente? 2.100 centímetros ao quadrado. Isso. Só isso, professor. Só 2.100 centímetros ao quadrado. Agora, sem contar as dobras lá no enunciado, está pedindo para desconsiderar. Então, elas não contam. Bem, essas aí não contam. O que nós fizemos aqui? Então, nós vamos a 1. A área do meu primeiro triângulo, encontrei 600. A área do segundo triângulo, encontrei 1.500. 2.000 centímetros ao quadrado. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar a área total. Vou somar 500, 600, 600, Máxima e 15, 4.000 centímetros ao quadrado. Beleza? Pensem a discussão pelo quadro, porque a célula lá está tendo uma aula muito bem. Tá? Beleza? Vamos lá. 4.000 centímetros ao quadrado. Aqui, ó. Vamos lá para a questão 2? Vamos lá para a questão 2? Alguém falou alguma coisa aqui? Ninguém? Posso, então, apagar, gente? Podemos apagar, então. Vamos lá? Vamos apagar, então? Ó, preste atenção nessa página aqui, ó. Que essa página aqui é muito importante para a sua avaliação. Por isso que eu vou fazer aqui. Nós vamos fazer aqui todos esses exercícios aqui, tá, gente? Beleza? Então, a 2, a 2, a 2, pula a 2, tá? Ah, professor, mas a 2 é fácil. Vou deixar a 2 para vocês fazerem. Por quê? A 2 é pedido assim. Calcule a área do trapézio e a área do trapézio e a área prosângulo. Ai, professor, o senhor passou isso? As áreas? Gente, passamos, sim. Passamos, gente. As áreas? As áreas de noção? A diagonal maior, mais a diagonal menor, dividido por 2? Ah, então pode deixar a 2, pula a 2, vamos para a 3, a questão 3 é importantíssima para os 6, tá? Vou apagar aqui, para nós fazermos aqui a questão 3 da página 61. Vamos lá. A partir disso assim. Preste atenção. Calcule a área das figuras a seguir. Opa. calcule a área das figuras a seguir e considere que as medidas indicadas estão em centímetros. Então, nós temos ali três áreas a serem calculadas. A primeira. A primeira nós temos aí, vamos verificar. A nossa primeira área não é um triângulo. Que figura representa aí a nossa primeira área? Então, meu A1. Que figura que vocês estão conseguindo enxergar ali? A1. Olha para mim aí. Que figura? Um retângulo. Boa. Para calcular, um retângulo. Eu pedi fazer o quê? Para, você precisa de altura. Então, a minha A1 é igual. Isso, com certeza, ele vai cobrar muito. Muito, muito, muito. Aí, ó, alguém já colocou o resultado. Vai ser base vezes altura. A base é quanto? Sete. Vai ficar sete vezes altura. Vai dar quanto? Vai dar dois. Então, base vezes altura vai dar quatorze. Sete vezes dois. Ou duas vezes sete. Ok, fácil. Qual a unidade de medida? Está em centímetros ao quadrado. Não é isso, gente? Centímetros ao quadrado. Boa. Então, ao quadrado. É interessante, galera, que o próprio livro já diz qual a unidade que nós temos que utilizar. Ok? É base. Vamos lá, então, para A2. A segunda figura, ela representa o quê, gente? A segunda figura. A segunda figura representa um triângulo boa. Então, é base vezes altura, dividido por dois. Base vezes altura, dividido por dois. Então, é A2. Vamos lá. A2. Quem é minha base? Quem é minha base? Dois. Boa. Quem é minha altura? Dois. Essa é fácil. Essa é fácil. Dividido por quanto? Dois. A vida é a defesa. Vai dar três. Nenhum sentido. Dois vezes dois, quatro. Quatro dividido por dois. Vai dar dois centímetros ao quadrado. Coloca aí. Fácil. Dois centímetros ao quadrado. Ok, ok. Galera, é muito fácil, muito legal, muito prazeroso fazer questões como essas aqui. É só jogar na forma interpretada. É verdade, professor. Vamos agora na A3. A3. Eu sou suspeito em falar, né? Porque tem muitos assuntos que eu gosto de quando chegam. Por exemplo, quando chegou nesse assunto que eu falei. Os meus alunos do 7.1 A, todos irão aprender a calcular a área de triângulo, retângulo e quadrados. Certeza de junto. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada na figura 3. Opa. Que é a minha base na figura 3? Que é a minha base na figura 3? A3. Dois. Boa. Com base. Meses a altura sobre dois. É um outro triângulo, vocês concordam comigo, ok? Então vai ficar. A3 é igual a dois. Ok. A altura vai ser quanto? A3. Boa. Divide por dois. Se você quiser pegar o livro e virar assim, ó. Vocês vão ter que enxergar esses valores. Então é assim que vai cair na nossa avaliação, professor. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá? Então vamos lá. Duas vezes três. Seis. Seis. Seis por dois. Três. Um. Três centímetros ao quadrado. Três. Três. Centímetros ao quadrado. Fácil demais. Professor, eu poderia cortar esse com esse? Pode. Cortando esse com esse, só para quem? Três. Aqui. Cortando esse com esse, só para quem? Dois. Aqui. Precisa nem fazer conta. Precisa nem fazer conta. Ok, ok. Então vamos lá. Calcule a área das seguras a seguir. Ah, então eu tenho que pegar cada valor da primeira até segunda e na terceira e somar tudo, que é a minha área total. Coloca aí, ó. A área total. A1. 14. Há dois. Há dois. Há três. Há três. Há dois. Há dois. Há três. Não podem esquecer que ele está falando de área e tudo está em centímetros. falso. Então, qual será a área total? 14, 2,16. 16, mais 3, 19 centímetros ao quadrado. 19 centímetros ao quadrado. Faça zoomar a pessoa Poxa, doida é doida Muito legal Muito massa Fácil, fácil, fácil Difícil é ser pobre Piu, piu, piu Doida é doida Doida é doida Aí a gente faz assim Marque a questão 1 Circule a questão 1 Circule a questão 3 Circule a questão 1 Circule a questão 3 Fácil demais Muito tranquilo Bele, bele Se você virar a página 61 agora Opa Temos uma questão também Muito interessante Hum Hum Verdade A questão P E o item P, na verdade Faz parte Daqui Da questão 3 Nós temos aí 4 figuras Ok, ok Vamos comparar aqui, gente Para a gente fazer aqui Na página 61 O item P Pode, pode Bele, bele Vou colocar aqui O item 61 O item P Fácil demais 3 3 3 3, tá? Nós fizemos E a 3 Que bom Que bom Lá Tudo Atenção A dúvida Do 7 A Nós temos aí 4 figuras Então temos que Calcular 4 áreas Fácil Vamos para a primeira Vamos para a primeira Ok Vou colocar a fórmula Onde todo mundo já sabe É para a gente ganhar tempo Ok, pessoal Pessoal Que figura vocês conseguem Enxergar Na A1 A1 Hum Hum Pessoal Na A1 Eu consigo enxergar A A1 E A1 Um retângulo Todo mundo consegue enxergar A A1 Um retângulo Ele tem base 3 Ele tem base 3 E a altura é quanto? Olha aqui na lateral dele A altura é quanto? 2 Então vai dar 3 2 2 6 6 6 6 6 6 7 7 8 6 Beleza? Tudo bem? Podemos? Ok, ok, gente? Podemos continuar? Please Sim ou não? Oi Vamos Vamos, jovem A2 É porque de repente Vocês ficam calados E lá está todo mundo Assim Não Não é isso Não é isso Não é isso A gente ainda Vamos concentrar Qual figura Que vocês Conseguem enxergar Na A2 Na A2 Professor É um triângulo O que vocês acham, gente? É um triângulo? Vocês conseguem enxergar Um triângulo? Peguem a figura E vire ao lado Né? Ok Peguem a figura E vire ao lado Ah, é um triângulo Base Vezes Altura Dividido Por 2 Então vamos lá Se é um triângulo A minha base A minha base Vai ser quanto? A minha base Vai ser quanto? 3 Tudo Conseguem enxergar 3? Sim Conseguem enxergar 3 E aí? 3 Vezes A minha altura A minha altura Vale quanto? A lateral A minha altura Vale quanto? Isso Dividido por 2 3 vezes 1 É 3 Dividido por 2 Vai dar 1,5 Então coloque 1,5 cm² Lembrando Lembrando a todos Que não tem problema Nenhum Se o resultado For o número decimal Amém, professor? Não pode deixar em fração Ok? Pode deixar o número quebrado No número decimal Bele, bele Então olha só Vamos calcular Juntos A nossa terceira figura A nossa terceira figura Que está no cantinho Ela também Representa Um triângulo O A3 É um triângulo E se você observar As medidas Elas são semelhantes a 2 Elas são semelhantes a 2 A base A base dela vai ser quanto? 3 Coloca aí 3 A altura vai ser quanto? A altura vai ser quanto? 1 A altura vai ser 1 Muito bem Mesmo assim 3 vezes 1 3 Dividido por 2 1,5 semelhantes a 2 Quadrados Deixem-nos a 2 Quadrados Ok? Ok, professor E a nossa A4? O livro da C de vocês? Peraí aqui, ó Vire E veja se você consegue enxergar as medidas dessa figura A da A4 também A A4 também É um triângulo A base A base de essa altura Dividido por 2 Então eu vou colocar o 2 aqui Ok, ok Vamos lá então? Beleza O que vocês conseguem enxergar aí? Na base Tchã-tchã-tchã-tchã Né 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 Ó A imagem dá sim Vire Tá Ele fica à dor aqui, ó Embaixo E vai assim a minha base Dê-me a dar um carinho Eita A questão O olho Ele poderia ter colocado Bem Poder ter colocado essa na sua avaliação Isso Uma da galera Você tem que somar os valores. E esse? 4. Muito bem. Paulo colocou 4. Ok. O valor da altura é só você observar aqui. A altura vale quanto? A altura vale quanto? A altura vale quanto? Quanto? 2. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2 é 4. Poderíamos fazer isso aqui, ó. Cortado. É verdade. Não vai dar 4. 4 dividido por 2 é 4. Muito legal. Muito fiel de fazer essas questões. Então, está repetindo o quê, gente? A área total. Tá? Vou somar 1. Vou somar 6,5. Depois eu vou colocar mais 1,5 aqui. Mais 1,5 lá. Mais 1,5. Mais 1,5. Mais 4. Tem que dar alguma coisa em centímetros ao quadrado. é a continuidade da questão 3 da página anterior. Tá? Vai dar conta essa brincadeira. 13. 13. Isso. 13. Centímetros ao quadrado. Muito ridículo de fácil. Tá? A imagem está ruim para vocês hoje. A imagem está legal? Vocês estão conseguindo aí? Está legal a imagem? Está ótimo, acabou? Então, quem disse que está ruim aí, ó. Atualize aí. Beleza? Beleza? Ok. Pergunte para vocês. É ou não é fácil? É ou não é fácil? É isso que eu pergunto. É isso que eu iria cobrar? Tá, gente? É ridículo que fácil é. Eu concordo com você. É muito fácil. Concordo com vocês que estão colocando aqui. Por quê, professor? Gente, vocês têm que saber qual figura que vocês conseguem enxergar. Se é retângulo, base vezes altura. Se é quadrado, base vezes altura. Ou lado vezes lado. Se é um triângulo. Tá aqui. Fácil. Extremamente fácil. Base vezes altura, dividido por dois. É isso que eu irei cobrar na avaliação de vocês. Eu não vou dificultar nada. Pra quem? Não é verdade? Aqui. Tudo bem? Segue o líder? Muito fácil demais. Vamos lá. Vamos proibir o ser. Eu confesso a vocês. Eu poderia ter colocado essas questões. Tanto da 3, quanto da 3A, B e 5. Porque quando você olha... Parece que essa questão, você fala assim... Meu Deus do céu. Aí costa a cabeça. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Parece que ele pegou fogo na mão. Meu Deus do céu. É assim. Tem aquela ansiedade. Meu Deus do céu. E agora, como é que eu faço? Vocês são bons. Vocês são bons. Bota na cabeça de vocês. Eu sou capaz. Eu vou conseguir. Não tem nada assustador. Dá uma olhada aqui no item C. Só tem tamanho. Tem as medidas. Então, eu tenho condições de resolver essa questão. Aqui, eu estou observando. Então, nós temos aqui três figuras, três áreas a serem calculadas. Vamos analisar. Como é que a gente analisa isso mesmo? Como é que vocês analisam? Jovens, vocês têm que observar qual figura que você consegue enxergar aqui. Perfeito? Vamos analisar. Vamos analisar. Para aqui. A perdiada de doce, de doido. Ela diz assim. Eu tenho aí a um, a dois e a três. Tchá, 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 tchá. Vocês estão olhando a figura aqui? Vocês podem virar aqui, sim senhores. E pode virar mais um cartinho aqui também. Ah, é verdade, professor. Eu consigo enxergar os valores que eu quero encontrar para eu colocar aqui uma fórmula. Então, vejam só. A1. Qual figura que vocês conseguem enxergar na A1? A1. 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 Professor, A1 eu consigo enxergar aqui. Um triângulo. Todo mundo consegue enxergar a A1? Um triângulo. A5. Sim ou não? Vocês conseguem enxergar? Sim. Então, quem é o valor da minha base? Eu coloco aqui, ó. Base. vezes a altura dividido por 2 qual o valor da base do meu A1? Vamos lá quanto? valor da base 3 3 enxergue aí 3 e da altura se você pegar aqui gente, olha, vira criando aqui, olha a parte da espiral fica pra baixo olha o A1 aqui pro lado é verdade, professor? então vocês conseguem enxergar aqui base 3, altura quanto? a altura é quanto aqui? quanta altura vocês conseguem enxergar? quanto? 5? isso isso, muito bem 3 vezes 5 é 15 15 dividido por 2 vai dar quanto? 7,5 7,5 7,5 centímetros ao quadrado continua com a mesma quantidade de medida vamos lá para A2 A2 por isso que eu falo pra vocês que não tem que ir com decoreba pra avaliação nenhuma tem que entender porque se você vai com decoreba você pode se deparar com uma surpresinha ruim ou desagradável lá na frente vamos prender a atenção nesses detalhes beleza? vamos lá A2 qual é a figura que vocês conseguem enxergar aqui na A2? vive o livro ao contrário gente não vive o livro ao contrário que figura que figura que vocês conseguem enxergar na A2? eu vi o contrário isso eu também consigo enxergar isso ali Rafael o triângulo opa então novamente base vezes a altura dividido por 2 beleza beleza ok ok me fale aí o valor da base do meu segundo triângulo que nasceu o valor da base do meu segundo triângulo o A2 vire ele vire o livro quem nascer vira o livro vira a posição do livro pode colocar aqui na tela qual valor que vocês conseguem enxergar aí e eu virei e já vi estou olhando aqui quantos? três aqui embaixo a base é quanto? isso muito bem o valor da base aqui ele vai falar em quanto gente? três três A2 três é só você virar aqui estou até marcando aqui olha aqui a base 1 2 e a altura dele vai ser quanto? e a altura dele vai ser quanto? quanto? a altura isso e a 4 boa 4 isso 3 vezes 4 12 12 dividido por 2 6 6 centímetros ao pai vai ser o valor da base fácil vamos para a próxima o nosso A3 o nosso A3 também gente é um triângulo sim ou não? sim é um triângulo então eu vou lá no meu A3 e vou colocar o valor da base o valor da base vai no quanto gente? do A3 vai ser base vezes a altura dividido por 2 isso vai ser 3 boa a minha altura dele vai ser quanto? 2 dividido por 2 beleza 3 vezes 2 6 6 dividido por 2 3 se quiser simplificar aqui olha o resultado aqui já fácil então vai dar quanto? 3 centímetros ao quadrado o que eu vou fazer agora? somar as 3 áreas que nós escolhemos a 1, 2, a 3 7,5 mais 6 mais 3 então coloca aí a 3 área total área total é igual a 7,5 mais 6 mais 3 o 1 vai ser igual a quantos centímetros ao quadrado? 23,5 é isso 7 é isso gente 7,5 mais 6 vai dar quanto? área total 1 16,5 16,5 qual você é a total desse aí gente? repete aqui pra mim 16,5 né? é isso né? vamos tranquilo? alguma dúvida? tá? fácil demais professor eu tenho colocado essa não coloquei tá? essa aqui eu não coloquei beleza, beleza gente? muito posso continuar? e professor ó tá voltando aqui ó e pois a última é tetra vamos alojar então gente vamos lá então posso continuar galera? posso continuar então? pessoal please pode vamos lá tá? pode vamos alojar aí vamos lá vamos ver qual é a próxima a próxima hum ele tá dizendo assim é uma piscina retangular então já vou calcular a área do retângulo a área do retângulo é base vezes altura então isso você já sabe a área do retângulo base vezes altura uma piscina retangular de 6 metros por 4 metros terá seu contorno revestido com pedra conforme mostra a imagem se for se esse se este revestimento do bom povo se ele avançar mais um metro de cada de cada lama da piscina nós temos aqui ó coloca aqui tcham 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 tá aqui tá piscina aqui tá piscina aí nós temos aqui 6 metros por 4 metros essa aqui é a imagem da piscina aí eu tenho um revestimento né gente um revestimento conforme está melhor aqui aqui de cima tá essa redução aqui daqui de cima e aqui o nosso revestimento a gente fica as portas se nós avançarmos um metro em cada lado como os metros quadrados inteira um mínimo serão necessários primeiro nós temos que calcular o seguinte qual é a área ocupada pela piscina não é 6 metros é professora quando ele colocaram 6 metros aqui tem que ver que eu poderia colocar uma nova 2 metros também pode essa aqui é a área de cima então pode mostrar aí então podemos colocar aqui não tem problema nenhum essa aqui é a área ok e aqui é aqui em cima primeiro eu quero que vocês calculam junto qual é a área ocupada da piscina a área ocupada da piscina base vezes altura vai dar quanto? base vezes altura vai dar quanto? isso é verdade é verdade é verdade é coisa igual base de extensão altura 6 vezes 4 é igual a 24 ok então a área ocupada é 24 24 o que gente? 24 o que? centímetros? metros ao quadrado né gente? está perguntando assim quantos metros ao quadrado? ah 24 metros ao quadrado não tem problema nenhum professor só isso e esse momento aí se eu avançar se eu avançar no metro isso é para ouvir o vestimento fora aqui em cima se eu avançar no metro aqui aqui vai dar quanto? 7 aqui vai dar quanto? aqui vai dar 5 ah então é tem problema então isso aqui é só para confundir vocês da área 35 mas a gente está pedindo aqui ó quantos metros ao quadrado a gente pega que seria o mínimo? o mínimo quantos metros ao quadrado o mínimo gente? 24 metros ao quadrado o mínimo para fazer o quê? para fazer o reverendo o vestimento aqui ó ah não só isso mesmo só isso podem rir podem rir é verdade podem rir aí tá Ana Luísa beleza? é fácil mesmo Rafaela Ana Gabriela Arthur Gabriel tá Atos a Márcia podem rir tem que ficar à vontade certo? muito muito fácil beleza? vamos dar uma era na próxima questão essa próxima questão aí gente ela fala de uma região quadrada tá essa aí fala de uma loucura é pasta pura é isso? pasta pura então olha só já vou adiantar vocês nós vamos fazer aqui rapidinho mas eu não vou cobrar nem a cinco e nem a seis tá? porque ela tem que trabalhar com a área do estudo beleza? então vamos lá a questão cinco a questão cinco diz assim ao ser emolturado o quadro né que este quadro ele recebeu um acréscimo de seis centímetros de gordura e nove centímetros do pastador que é aquele papel cartão uma função da não permissão do contato de vida beleza o quadro todo ficou com três mil seis centímetros será que ficou com isso? vamos lá então vamos calcular aqui é fácil pessoal quadro quadro quadrado quadro opa eu vou pegar um valor e multiplicar por ele mesmo porque a área do quadrado é lado vezes alto ah entendi área do quadrado já expliquei para vocês vocês sabem que é lado vezes alto aí está dizendo a imagem se tanto a superfície da pintura quanto a do quadro tem a forma quadrada então nós temos que fazer aí duas continentes quanto 9 vezes 6 né vamos ver vamos ver um pôr de poder quadrado 9 vezes 6 seria um retângulo entendeu repetindo aqui se tanto a superfície da pintura quanto a do quadro tem uma forma quadrada está perguntando qual a área ocupada pela tela pintada tudo primeiro lá em cima ele diz assim o quadro ficou com 300 3600 3600 centímetros de quadro então vamos colocar assim primeiro medida isso que está denunciado nós vamos verificar se isso é verdade ou não então coloca medida do lado do quadro qual foi a medida do lado do quadro que ele deu lá no início lá no denunciado o quadro todo ficou com 3600 centímetros quadro quadrado não foi isso gente então quadrado quadrado raiz quadrada ah então olha só quanto que é primeiro 3600 é isso qual é a raiz quadrada de 3600 ao poder de 3600 aí já respondeu se acerta ok agora eu tenho que fazer o que é isso a medida do lado da pintura coloca aí sobresidade medida do lado da pintura opa do lado da pintura você falou eu tenho que verificar que alguma coisa eu vou ter que subtrair com outra tá nós vamos fazer isso aqui só pra gente finalizar a gente coloca o livro aqui mas eu não vou cobrar isso ainda vocês vão então vamos lá a medida do lado da pintura é 60 tá a medida do lado do quadro e a medida do lado da pintura é 60 o outro lado eu vou ter quanto? vou ter 30 mas eu vou ter que fazer uma repensão qual é a metade de 30? qual é a metade de 30? 15 ah então eu vou ter que fazer o que? é como se eu tivesse aqui 15 desse lado e 15 do outro 15 mais 15 vai dar 30 então eu tenho que pegar 60 que eu encontrei e tem que subtrair a 30 vai dar quanto? 30 eu tenho subtrair porque ele tem uma corrida do lado tá vendo que é a região branca? essa é a diferença isso essa aqui é a diferença da parte pintada ali que é o meu pastador ok agora ah agora vocês vão encontrar agora a área a área a área da pintura a área da pintura ela representa 1 4 4 quadrados ela apresenta um quadrado então pega o valor que nós encontramos aqui na diferença isso a área é igual pessoal multiplica pra mim 30 30 vezes 30 30 vezes 30 3 vezes 3 9 mais 2 0 900 3 vezes 3 9 é isso mesmo? isso 900 então olha aqui 900 900 o que você ficou? centímetros ao quadrado ok então a a área a tela da pintura ela vinha 900 centímetros ao quadrado não coloquei isso aqui na parte de vocês beleza? fácil ok mais uma tem mais uma? vamos chegar aqui nessa 62 daqui a pouco vamos arrochar a cola vamos arrochar aqui vamos arrochar o cinto vamos lá então pessoal vamos 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 chegar hoje na 62 professor é você não tem passado o dever de casa né? não tenho não tem um passado o dever de casa sim qual o dever de casa que eu sempre passei pra vocês? queria me perguntar isso ontem lá no privado qual o dever de casa que eu passo pra vocês? isso isso três páginas do CA cada atividade CA esses são sempre isso esses são sempre os dever de casa já deixamos isso padronizado como vocês estão terminando o CA assim como terminar pode me enviar aí até convidou agora tem um detalhe se você tiver dúvida em alguma questão você será ser me mandando o exato ok se eu demorar para responder claro por que? pode ser que eu esteja ocupado com uma aula ou uma outra atividade que eu tenho que você sabe ah o Jesus demora eu vou responder não você está demorando muito ele está em sala de aula é verdade ele vai estar em sala de aula mas eu respondo quem já me perguntou eu posso demorar mas eu respondo tudo bem gente? beleza? vai ficar conversando assim mas eu estou com uma dúvida lá na questão tal lá na questão tal beleza assim como eu desocupar eu vou lá na questão tal e ajudo você fechado? vamos arrochar vamos fazer aqui a questão 6 oh a questão 6 é do Vitor gente a questão 6 é do Vitor Vitor aí ó tá aí ó não estou mentindo não tá aí ó questão 6 beleza o Vitor colocará grama sintética você está trabalhando com grama Vitor? ligado em volta do parquinho quantos metros quadrados de grama sintética que o Vitor está trabalhando no mínimo serão necessários para cobrir a água indicada na figura em verdes Vitor trabalhando com grama sabia não Vitor vou trazer você aqui na casa colocar grama aqui beleza 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 primeiro gente eu tenho que calcular a área do maior retângulo vamos calcular aqui a área do maior retângulo que é a área verde que é a minha base e que é a minha altura a minha base é isso 8 vezes 5 boa 8 tudo bem 8 vezes 5 é igual a a menos é como se eu tivesse a área e depois verificar qual a área ocupada ela tem a área do retângulo agora eu tenho a área do parque verifica aí a área do parque vou colocar aqui a área do parque também também a área do parque também representa também uma região retangular é quando gente a área do parque 5 base vezes a altura 5 vezes vezes quem? está lá dentro está lá dentro 5 vezes quem? lá dentro do parque em branco lá dentro do parque em branco isso Ana Gabriela isso 5 vezes 2,5 2,5 tá gente é o que está aqui dentro essa parte em branco aqui tá dentro da minha área maior do retângulo e aí é o parquinho então vai dar quando gente 12,5 12,5 ok ok vamos agora calcular a área do menor retângulo tem o maior o menorzinho está lá embaixo tem uma olhada na medida a área menor retângulo menor retângulo quem vai ser? alguém já colocou aqui no cantinho professor vai ser 1 vezes 3 base vezes a luna ok do menorzinho aqui não conseguimos aqui ver esse pedacinho esse grifúdico assim vai dar 1 vezes 3 vai dar 3 3 ok agora vamos fazer o seguinte agora nós iremos calcular aqui a área ocupada de uma grama a área ocupada a área ocupada de uma grama a área então eu tenho que pegar este valor e vou ter que subtrair por alguma coisa que nós já fizemos aqui não tenho que fazer aqui o valor vai ficar 40 menos esse como eu coloco aqui vou pegar 40 menos esse menos esse agora eu quero encontrar aqui a perdão esse menos esse eu vou ter que acrescentar perdão então vamos lá 40 por quê? porque a área maior do retângulo né eu vou ter que colocar uma área do barquinho está pedindo agora a área ocupada de uma grama então ela fica a conta 40 menos 12 vírgula 5 40 menos 12 vírgula 5 mais 3 então eu tenho que fazer a subtração dos dois e no final eu irei acrescentar aqui 3 dá quanto? dá quanto? 40 vírgula 5 40 menos 12 mais 3 30 vírgula 5 é isso? 30 vírgula 5 o quê gente? 30 vírgula 5 o quê? metros ao quadrado coloque aí 30 mil metros ao quadrado de quê? de grama sintética então mais uma vez preste atenção eu calculei a maior área do meu retângulo é a altura verde depois eu calculei a área do parque por isso que eu tenho que tirar uma diferença ah é verdade é a mesma coisa é a mesma coisa que você pegar este e somar com este e subir para ele com este porque isso aqui é o mato do maior mas do menor e o parque é a diferença da figura entendeu? a área do parque é a área que está ali de polo branca ela é a diferença ah professor então quer dizer que quando eu tenho uma figura uma figura aqui e eu coloco alguma coisa dentro dela é a área menos este pedacinho aqui este aqui eu com qualquer pessoa o objeto está ocupando quentinho muito fácil ok? atenção sétimo ano abram a página sessenta e dois alerta vermelho uh promoção página sessenta e dois vamos que vamos nossa hoje a aula foi quando dias quando dias sessenta e dois aqui gente todo mundo sabe que organize as ideias tá rápido demais né Rafa a parte de organização das ideias aqui é uma revisão o que a gente aprendeu num capítulo né o que a gente aprendeu neste capítulo aqui então nós vimos aqui a parte de circunferências e as áreas então olha só está dizendo assim a um define em cada circunferência os seus os seus elementos então a primeira coloca aqui ó ó o cachorro falaram do cachorro eles acordaram que difícil vamos lá vamos lá é pra gente desenhar quem primeiro acorda assim ó acorda não passa pelo centro da circunferência então desenha aí gente ó acorda só isso professor só isso desenha aí na primeira figura uma corda na segunda não está pedindo um diâmetro então desenha aí ó diâmetro só isso mestre só isso corda não passa pelo centro da circunferência já o diâmetro passa próximo desenho o raio então desenha aí o raio só isso ou para baixo ou para cima ou para lateral só desenha aí beleza? aqui nós temos ponto A ponto O e ponto F é só desenhar e traçar e por último ele pede para desenhar um arco fácil um arco opa um arco e vou até passar aqui um pincel preto para mostrar para vocês esse pedacinho aí é conhecido como arco fácil lembra? corda diâmetro raio e um arco da circunferência arco da circunferência conforme o tal livro de vocês ok? na 2 está pedindo assim professor 2 complete a fração a pará com isso nós temos aí é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro completa ali da circunferência dividido pelo diâmetro dividido pelo diâmetro do valor o valor o valor aqui é uma constante o que vocês aprenderam sobre o que é constante qual é o valor da constante isso Rafa muito bem mas qual o valor qual é o valor do pi? isso coloque aí lei de 1 da 12 quer dizer que para eu calcular o valor do pi eu tenho que ter o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro mas isso aqui é uma constante não muda beleza? fácil? fácil vamos lá então eu vou te dar acho que vai dar para eu te dar vamos dar para fazer a 3 para finalizar se todo mundo participar aqui chegando até aqui no último o paladinho a gente finaliza hoje diz assim com relação com relação aos conteúdos das áreas explique como calcular e escreva escreva a expressão algébrica escreva a fórmula só isso professor só isso jovens primeiro o polígono é o retângulo qual é a fórmula para o retângulo coloca aí retângulo qual é a forma do retângulo isso só colocar aqui retângulo base vezes altura só ele faz base vezes altura é a forma que vocês acabaram de fazer os exercícios aqui anteriores ok 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 quadrado quadrado base vezes altura ou lado vezes lado lado vezes lado bacana fácil ou L² tanto faz um paralelogramo é um quadrilátero um paralelogramo é um quadrilátero um quadrilátero área é igual a base vezes altura olha aí faz paralelo área igual a base vezes altura para calcular a área do retângulo A igual a base vezes altura quadrado A igual a base vezes altura ou lado vezes estado ou L² de um paralelogramo base vezes altura fácil e o último triângulo capaz de fazer um caminhão de exercício fácil triângulo área é igual a base vezes altura dividido por 2 tudo o 2 é 2 o 2 é 2 ele é 2 finish acabou é tetra amanhã amanhã a gente faz a luz aqui rapidamente e na verdade a luz cobra nenhuma hora no espinho tá gente isso aqui na verdade é só para vocês marcar as alternativas certas fácil 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 tá fácil fácil só que amanhã eu gostaria de receber aquela informação quem puder verificar ali quais foram os exercícios principalmente quem assistiu todas as aulas quem puder fazer isso eu vou agradecer dá uma olhada lá na página 3 beleza ótimo vou esperar até na última quais foram as páginas que faltavam para nós finalizarmos ok ok gente vamos arrojar vamos para a chamada ai professor é tetra é tetra vamos lá Ana Clara Cardoso Ana Clara Cardoso Ana Gabriela Ana Luisa Arthur César Arthur César eu que agradeço pela gentileza de todos vocês beleza Arthur César Arthur Gabriel Atos Aila Bernardo Cauã Eduardo São Calete Eduardo São Calete Gabriel Andrade Giovana Guilherme Igor Isabela Farias Isabela Valéria João Guilherme João Miguel Camila Beatriz Clara Laura Luisa Márcia Márcia Maria Clara Mendeiros Maria Eduardo de Paula ok Pereira dos Santos Tegueira Munes Tegueira Munes ok Matheus Maria Mariana Ferreira tá aí Matheus Maurício Murilo Nicole ok Pedro Henrique Rafaela Roberta Victor Martins Victor Eduardo Mel Pá Pá de Ana Pá 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 É isso aí galera Ó Show de bola Show de bola Primeira Muito obrigado Muito obrigado pela presença Pela participação De mais um dia aqui Conosco Com toda Alegria Com todo o respeito Que eu tenho todos Com vocês Um carinho enorme Fica aqui um grande abraço Desejo a todos Que tem uma excelente quarta Quarta-feira É isso Vamos que vamos Amanhã a gente continua Beleza gente É isso aí pessoal Um abraço Tá Tem alguma Não Quem? Volta aqui Não chamei Quem foi que colocou Pode voltar aí Quem foi que colocou Camila A Yasmin A Yasmin Tá certo Beleza Beleza Eu olho aqui agora Tá gente Pessoal Valeu Fui